Olá, tudo bem? Eu me chamo Wilson Júnior, já atuei como instrutor de oratória durante um período de 5 anos, agora estou me preparando para atuar também como palestrante em escola, falar sobre problemas que jovens e adolescentes têm enfrentado, como doenças sexualmente transmissíveis, violência, drogas, bullying e entre outros problemas. Gostaria de compartilhar com vocês algumas sugestões técnicas que têm sido muito úteis para mim e gostaria de mostrar de uma maneira simples como nós podemos superar um pouco o medo de falar em público. Então, assista ao vídeo. Você, ao falar a um grupo de pessoas, a uma assistência, já sentiu aquele frio na barriga? Mãos, joelhos, ou na verdade o corpo todo parece tremer? A sua voz também fica trêmula? Parece que você vai chorar ou falta ar para você? Já sentiu essas coisas? Tudo isso são sintomas de glossofobia ou medo de falar em público. Muitos só de pensarem nessa ideia já começam a ficar temerosos demais. Então, as sugestões que vamos considerar vão ser de grande ajuda para você que enfrenta esse medo. Mas, talvez, antes de falarmos sobre a sugestão que vamos citar aqui, muitas pessoas podem estar pensando assim, Ah, eu não vou assistir esse vídeo porque eu não pretendo ser um orador, eu não quero ser um palestrante. Mas, sabia que ter uma boa comunicação, falar a um grupo de pessoas, talvez se torne algo do nosso dia a dia? Como assim? Por exemplo, você já apresentou um trabalho na escola ou na faculdade perante a classe, professores? Ficou muito nervoso? Então, isso mostra que, nessa ocasião, uma boa comunicação faz grande diferença. E uma entrevista de emprego? Você já está bastante ansioso de ser entrevistado. Aí tem uma dinâmica de grupo, várias pessoas, e você tem que ir lá na frente ou tomar a dianteira para falar perante aquele grupo. Ou nos nossos tratos com colegas de escola, de trabalho, familiares. Então, uma boa comunicação é algo essencial na nossa vida e faz grande diferença em vários aspectos dela. Por isso, vamos focalizar em uma característica ou uma sugestão muito importante, que é a articulação clara ou a dicção. Muitas pessoas têm grande dificuldade com respeito a isso. Talvez porque a pessoa cria hábitos que trazem essa dificuldade. Como, por exemplo, falar rápido demais. Você já conversou com uma pessoa que fala muito rápido? Talvez você não compreenda nada daquilo que ela está dizendo. Ou simplesmente balança a cabeça só concordando. Mas, na verdade, entender aquela pessoa com clareza, você não conseguiu. Outra coisa também que tem sido uma dificuldade para muitos é entrecortar palavras. Tirar sílabas de uma palavra ou até colocá-la também. E outro problema tem sido até uma deficiência nos órgãos da fala. Muitas pessoas têm língua presa, a pessoa é gaga. Mas, mesmo nessas situações, a pessoa que treina, a pessoa que aplica sugestões simples, ela pode ser bem-sucedida. Pode ter uma melhora muito grande mesmo diante desses problemas nos órgãos da fala. Mas, vamos falar agora sobre a sugestão, ou a dica, que é articulação clara. A articulação clara, ela envolve os nossos órgãos da fala. Também a nossa postura. Então, é importante nós darmos atenção a isso. Uma pessoa que não abre bem a boca, ela tem essa dificuldade de pronunciar as palavras e as pessoas compreenderem com clareza. Tem pessoas que elas apenas sussurram. Elas não pronunciam, sussurram. Aí nós temos a dificuldade tremenda de ouvir e entender com clareza. Então, uma sugestão importante é, ao falar, abrir bem a boca. Aí as palavras vão sair suavemente. Outra sugestão que tem nos ajudado muito é falar devagar. Talvez algumas pessoas, elas têm um tempo para fazer uma palestra, um discurso, e elas ficam muito preocupadas. Então, começam a falar rápido demais. Será que vai dar tempo de falar tudo isso que eu tenho? Às vezes tem um esboço para falar. Então, se você tem essa dificuldade, então faça isso. Comece a falar devagar. Não muito lento também, que as pessoas não gostam. Mas falar num ritmo que seja bom para que as pessoas compreendam aquilo que nós estamos falando. Outra dica também é relaxar os músculos. Especialmente os músculos da face. Fazer algum tipo de exercício. Ou voltar a fazer coisas que nós fazíamos quando éramos bebê. Como, por exemplo, Tudo isso, parece ser um pouco engraçado, mas tudo isso ajuda a relaxar os músculos da face. E é interessante também que tem muitos exercícios que têm ajudado a relaxar esses músculos E nos ajudar a falar com clareza. Vamos ver alguns desses exercícios? Talvez você vai ficar um pouco com vergonha de fazer, mas não fique não. Na frente do espelho você pode tentar isso, E você vai ver que você vai perceber os resultados logo de imediato. Então, o primeiro exercício que nós podemos fazer é o seguinte. Passar a língua nos nossos dentes, de modo circular. Dessa maneira, podemos fazer cinco vezes isso. Já conseguiu sentir uma diferença nos seus lábios, na sua língua? Isso relaxa. Mas nós podemos repetir esse mesmo movimento agora para o lado contrário. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Já senti, ela tem um pouco de diferença aqui na boca. Então, isso é um dos exercícios que podem ser feitos. Outro exercício também bastante interessante é pronunciar vogais ou números de um modo bastante exagerado. Como assim? Seria assim, ó. A E I O U Tá certo? Que nós não vamos conversar com a pessoa dessa maneira. Mas esse exercício ajuda também nos lábios a ficar bem relaxado. Na questão de números, podemos fazer a mesma coisa, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fácil, né? Então, esse é o segundo exercício. O terceiro exercício é um bem antigo. Já muitas pessoas têm feito isso. Eu vou mostrar para vocês. Tem a ver com uma caneta. Alguns têm usado uma rolha, seja uma rolha de silicone. É interessante esse exercício. É até um pouco engraçado também. Você vai pegar a caneta e vai colocar entre os dentes, assim. Até encostar aqui, ó, nos lábios. Não precisa ser muito fundo na boca. Só de uma maneira aí. Também não precisa apertar muito os dentes, não. Quer ver? É assim, ó. Você pode fazer o exercício. Aqui perto dos caninos também. Aí, nessa questão, você tem que se esforçar para pronunciar as palavras de modo correto. Então, vocês podem pegar um papel, ler um texto ou pronunciar sílabas. Como... Então, tá? Simples. E esse exercício também faz uma diferença muito grande. Você pode repetir o texto que você leu ou as sílabas que você citou também sem a caneta. E você vai perceber que durante esses exercícios feitos, você já vai sentir uma diferença. Você vai sentir todos esses músculos da face relaxados. E você vai começar a falar as palavras de um modo bastante suave. E as pessoas que estão te ouvindo, elas vão compreender aquilo que você está dizendo com bastante facilidade. Então, é isso. A articulação clara tem a ver com esses órgãos da fala. Uma postura também é muito importante. Já viu pessoas que falam com a cabeça abaixada? Você não sente dificuldade de entendê-la? Sabe por quê? O queixo perto do peito faz com que a nossa voz fique um pouco abafada. Então, quando nós vamos falar com alguém, nós também temos que ter a nossa cabeça levantada. Se nós precisamos ler alguma coisa, a posição correta para se segurar, seja qualquer coisa, um livro, um esboço, segure dessa maneira, assim, ó. Uma maneira que fique na direção dos seus olhos, o queixo levantado, porque aí você vai conseguir pronunciar bem as palavras. Consegui ajudar vocês com essas dicas e sugestões simples sobre essa característica? A articulação clara ou a dicção? Espero que tenha ajudado vocês. Também vou postar mais alguns vídeos referentes a características de oratória. No futuro, irei fazer isso. Mas eu agradeço muito a vocês. Muito obrigado.